Salve Tropinha! Família, tamo junto, videozinho novo no canal, então bora que bora, já deixa aquele likezão, compartilha bastante e se inscreve no canal. Minha gostosa, no beat, ela encosta, que bolo no pique, Anitta, secottou a batida e de nada ela vira dançarina. Cuidado pra sentar Cuidado pra sentar Cuidado pra sentar Cuidado pra sentar Proidado pro alto, essa menina bruna tá lenta Descendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo No bailão, ela gosta de bailar No bailão, ela gosta de bailar Minas cantazas na beat, elas me casam Que bola na picaneta Escuta a batida, ensinada, lapina Dançarina Tudo pra sentar Vai pra pra sentar Vai pra pra sentar Eu tô no canal do céu, ou indicana Eu tô no canal do céu, ou indicana Eu tô no canal do céu, ou indicana Vai pra pra sentar I think that I'm invisible I'm invisible E aí